Olá, eu sou a Meg e você está no canal Na Cozinha com Meg. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de receitas e hoje eu vou preparar para vocês uma salada tropical muito gostosa que vai muito bem para quem está de dieta agora no verão. E vamos aos ingredientes desta salada? Nós usaremos umas oito folhas de alface, meio maço de rúcula, oito tomatinhos pequenos, aquele tomate cereja, um pedaço de palmito que nós vamos cortar em quadradinhos, duas fatias de ricota que nós também vamos cortar em quadradinhos, meio pepino japonês cortado em quadradinhos e um pedaço de manga que nós também cortaremos em quadrados. Nós começamos a preparar nossa salada higienizando todos os ingredientes que nós vamos usar e colocamos a parte. Pegamos um bol e vamos começar a montar a nossa salada. Esse bol, ele serve como um prato único. Eu não sei onde você mora, mas na minha cidade tem alguns lugares que são próprios para pessoas que fazem dieta, que fazem academia e a gente vai nesse estabelecimento e pede um prato de salada. E ele é servido num bol igual esse que eu vou mostrar para vocês, que eu vou montar a minha salada. Então vamos lá, colocamos a alface e a rúcula no bol e vamos picando os outros ingredientes. Aqui eu já coloquei o pepino e vamos deixando de lado, separando até montar toda a salada. Vamos colocar também os tomatinhos, eu coloco inteiro mesmo, eu gosto deles inteiros. Você pode pôr uns 6, 8 tomatinhos, ele fica um prato bonito, porque é um contraste das folhas verdes com o vermelho e depois com o amarelo, com o branco, né? É muito bonito, fica um prato apetitoso, você come com os olhos. Já vai deixando o seu joinha nesse vídeo. Se você já está inscrito no meu canal, muito obrigada, um beijo no seu coração, compartilhe essa receita com seus amigos e familiares e me ajude a fazer esse canal crescer. Eu quero chegar até os 5 mil até o final do ano, eu conto com você. Pegamos a ricota e também vamos cortar em quadradinhos. Pegamos só uma pontinha, vamos fatiar e cortar em quadradinhos para acrescentar ao nosso bol de saladas. Esse bol, ele é individual, tá? A gente usa, tipo, faz para uma pessoa, mas se você quiser servir para mais pessoas fazer, você aumenta a quantidade, aumenta a quantidade de tudo e faz salada para várias pessoas. A mesma salada, só que em maior quantidade para mais pessoas, ok? E se você for vegano ou vegetariano ou tiver intolerância à lactose, você substitui a ricota pelo tofu. Agora, com o prato quase pronto, nós já vamos colocar o sal, o vinagre, o azeite de olivra. Se você também quiser substituir o vinagre por suco de limão, não tem problema. Eu uso vinagre de maçã, né? E nessa hora a gente já vai temperar para poder mexer a salada, que depois a gente vai colocar a manga e o palmito e eles são mais molinhos, já não dá para ficar mexendo muito. E se for a sua primeira vez neste canal, não saia sem se inscrever, já compartilha minha receita também com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp, Facebook, me ajude a fazer esse canal crescer. Conto com você! Essa salada, eu estou fazendo ela a pedidos da Cristal, que está de dieta e que ama saladas, e ela vem me pedindo, Meg, faz aquela tua salada que quando eu vou aí você faz para mim. Então, Cristal, aqui está a salada que eu preparava para você. Espero que você goste. E se você ainda não conhece a Cristal, aproveita e vai agora no canal Oráculos Cristal, Sol, Lua e Estrelas. É um canal de baralho cigano e eu tenho certeza que você vai gostar. E agora já vamos finalizando a nossa salada, vamos colocar os palmitos e também a manga. Gente, esta salada é tudo de bom. É como eu falei, é um prato individual para você que faz dieta, isso aqui é uma alimentação completa. Você faz um bol de salada deste aqui e no máximo você vai colocar uma proteína, um bife, um peito de frango, alguma coisa assim. Porque é uma refeição completa este bol de saladas. Vocês não têm ideia do sabor da delícia que é. É uma salada que além de muito nutritiva, muito saborosa, ela é muito linda porque ela tem todas as cores. Fica um prato assim maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. E o sabor então? Vocês não fazem ideia. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Um beijo e até a nossa próxima receita. Um beijo e até a nossa próxima receita.